Está na reta final os preparativos para o Fórum Mundial, onde estão agendadas 51 sessões planárias e a participação de mais de 190 oradores que vão debater temas relacionados com desenvolvimento econômico local no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em termos da parte física, estão mesmo a ultimar a estrutura, a sala para a sessão plenária, as outras salas, apenas pequenos detalhes, mas a maior parte já está pronto. Também estavam a terminar o setente para a exposição dos municípios e de outras sociedades civiles e outros parceiros que vão estar. No que diz respeito à logística, nós começamos também já a entregar os crachás para acesso ao fórum. Por motivos de segurança, não será permitido o acesso sem que as pessoas estejam devidamente credenciadas. Há uma grande expectativa à volta deste 4º Fórum Mundial, onde são esperadas mais de 2 mil pessoas, sendo 70% nacionais e 30% estrangeiras. Dos internacionais, a África tem, portanto, a maior representação. Cerca de 40% dos delegados internacionais provém do continente africano, o que também é um objetivo atingido, porque queríamos que a África estivesse bem representada, tendo em conta que o fórum acontece em África, assim como os países do Palop também estarão cá. Teremos a presença de 85 países no fórum. E de entre eles, de destacar também a presença de nove ilhas. Portanto, há uma sessão específica sobre os pequenos estados insulares que vêm partilhar as suas experiências, os seus desafios. A Presidente da Comissão Organizadora avança também que já estão na praia algumas delegações, como é o exemplo da Delegação Espanhola. Como representantes das regiões espanholas e em muitos outros países, da América Latina e da África, vamos a pensar, vamos a dizer como seguir para o cumprimento das anos 20 e 30. E cá vou ver um disso, os parceiros. Por isso é que estamos aqui. Terá um espaço específico para todos os municípios do país. Trata-se de uma inovação para os atores locais, para apresentarem os seus territórios com o objetivo de mobilizar e atrair a atenção para os seus municípios. De realçar que mais de 700 policiais vão garantir a segurança durante o fórum.